Depois, Dona Gislaine Paixão vem aqui e começa a lutar, porque é por esse povo que eu tô lutando, tá? Nisso, ninguém tá pensando no que está refletindo no mundo inteiro na parte musical. Porque a parte musical está morrendo por causa de vocês. Não é o primeiro e nem o último vídeo, tá? Porque eu vou continuar. Hey, Top 10! Eu sou a professora Gislaine Paixão. Bem-vindos ao meu canal aqui na Escola da Organista, Organistas Top 10. E o assunto é sério também. Chegou pra mim aqui um áudio, né, de uma determinada organista. Essa organista, ela é instrutora, tá? E o negócio tá feio na parte musical, na cidade dela. Tem alguns pontos muito interessantes que ela tá me falando aqui. E a gente vai fazer uma breve análise, tá? Eu não vou colocar o áudio por inteiro, porque eu não posso comprometer essa pessoa também, tá? Então, eu vou colocar aqui uns pontos principais. Eu gostaria que você prestasse atenção comigo. A gente vai fazer uma análise aqui agora, tá? Só pra você ter uma ideia, pra gente se reinterar aqui do assunto. Essa irmã, ela preparou uma aluna para teste, né? E aconteceram, assim, diversas coisas muito estranhas, né? Muito estranhas na cidade dela. Tem uns pontos aqui muito, assim, sabe? Gritante, que a gente... Vou fazer um comentário aqui. Mas vamos ouvir um pouquinho aqui do áudio pra você entender o que ela vai falar pra nós, tá? Acontece o seguinte. Na quinta-feira, que eu tecedo o teste, o teste foi no sábado, no 8 da manhã, e isso foi na quinta-tarde. As irmãs examinadoras avisaram o nosso grupo que as alunas que iriam para teste deveriam apresentar o MTS e não o MSA. Isso na quinta-feira. Muito bem, vamos lá. Pra quem não sabe, né? Então, a gente tá passando por uma fase de transição. Temos o MTS e agora entrou aí o MSA, né? Que é o método de solfejo simplificado aí, tá? MSA. É o método simplificado. Beleza. Então, nós estamos nessa transição. Em algumas regiões já foi determinado que até a data tal, então teve um limite, uma data ali exposta, vamos aceitar somente o MTS. A partir da data XYZ será somente o MSA, né? E isso é determinado automaticamente porque as instrutoras, as professoras precisam se preparar com o livro, né? Precisa saber que livro que vai ser aceito, né? Pra preparar as alunas. Beleza. E olha só o que ela falou. O teste seria num sábado. E aí foi avisado na quinta-feira, ou seja, dois dias que antecedem o teste, dois dias antes do teste, que teria que ser o MTS. Vamos continuar. Durante, desde julho do ano passado, a gente já tá trabalhando... Julho do ano passado. Vamos lá. Esse vídeo aqui, ele tá sendo postado agora em 2024. Hã? Em meados aqui de fevereiro, né? Olha só. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro. Foi avisado seis meses antes, né? Que poderia utilizar o MSA. Vamos continuar. Estou trabalhando com o MSA aqui, né? Mas o que que acontece? Um dos regionais, encarregado de regionais, ele tem uma escola de música particular, ele é a esposa. Ela dá aula de ergo e ele dá aula de experimentos, né? Ele beleza tudo bacana. Só o que que acontece? A maioria dos alunos que eles iam levar pra teste, estavam preparados com o MTS. Eles, pra não perder tempo, eles acabaram que estabeleceram essa regra. Que esse teste simplesmente seria com o MTS e eles não iam aceitar o MSA, né? Olha só que interessante o que ela tá falando aqui. Então, foi determinado, foi lido, foi passado como instrução na igreja, né? Pros responsáveis, né? Pros envolvidos na parte da música. Seis meses atrás, que poderia utilizar o MSA. Beleza, ó. Lindo. O que que essa professora fez? Ela já estudou o MSA, ela preparou a aluna dela com o MSA. Mas aí entra um segundo ponto muito interessante. O regional tem uma escola de música e os alunos que estudam na escola desse irmão regional não fazem ainda o uso do MSA. Todos os alunos estudam o MTS. Então, ele determinou, ele determinou que o teste seria aceito somente o MTS? Tá. Por quê? Ele determinou. Mas não foi lido na igreja que poderia preparar com o MSA? Por que que ele determinou que ia ser com o MTS? Ora, todos os alunos são somente? É só ele que ensina? Então, ele que dita as regras lá, né? Já percebemos que sim. Pois é, está desta forma aqui em alguns estados, viu? Inclusive, eu gostaria que vocês me enviassem. Está vendo meu telefone passando aqui na tela? Pois é. Envia para mim, me explica, as instrutoras de plantão. Vamos? União faz a força. Então, me chamem no WhatsApp, né? Para a gente entender o que está acontecendo na parte musical na sua cidade. Como é que está? Está bagunçado desse jeito? Vamos continuar. Eu falei, irmã, o que está acontecendo? Porque durante um ano vocês falam uma coisa. Olha só, está vendo só? Essa instrutora está errada? Não, ela não está errada. Olha só, ela ensinou a aluna dela o MSA, porque foi orientado que poderia já ensinar o MSA. O que acontece? A aluna confiou nessa instrutora. Ela confiou na instrutora. Não, eu posso falar, eu conheço a instrutora, porque já fez curso comigo. É dedicada, está sempre ali estudando, se esforçando, colhendo informações, correndo atrás para poder ensinar as alunas. Pois bem. E aí, dois dias antes do teste, ela recebe a notícia que não vai aceitar o MSA. O que ela fez? Irmã examinadora? Então, eu gostaria de saber o que aconteceu. Porque durante o ano todo vocês falam uma coisa e depois vocês mudam faltando dois dias. Olha só, palavras dela. Olha isso aqui. O MTS, eles não iam aceitar o MSA, né? Aí, eu fui, chamei a examinadora no privado e falei, Oi, irmã, o que está acontecendo? Porque durante um ano vocês falam uma coisa. Que é o MSA, é o programa Mini, babababa, bebê. Aí, bacana, a gente segue o programa Mini, tudo lindo e maravilhoso. Na semana do teste, minha aluna se mata no dia e noite para estudar, para chegar lá e passar bem, né? Aí, vocês veem minha vida na quinta, que vai ser cobrada o MTS. Gente, vocês percebem que não faz sentido? E isso não está ocorrendo só na cidade dela, só no estado dela, não. Isso está acontecendo em geral, não é somente um estado. É determinado um programa mínimo, nós seguimos esse programa mínimo, fala que vai fazer isso, isso e aquilo, daqui a pouco eles mudam, né? Aí, eles esquecem que mudaram, esquecem. Não sei se esquecem ou, enfim, fingem, né? E não avisa as outras instrutoras, né? Olha, gente, era assim, agora a gente mudou, vai ser assado. Não, aí é a gente que se vira, né? E aí, fica naquele, cada um fala uma coisa e fica naquele buchicho, né? Você fala um, fala outro, fala outro, fala e ninguém sabe de nada o que é para fazer. E isso, gente, faltando... Ah, dois dias para o teste, né? Ou seja, a aluna, ela já fica nervosa, ela já fica ansiosa. É um processo longo, demorado. A gente sabe que para preparar uma aluna para teste não é fácil. Existe aí um longo caminho a ser percorrido, a ser trilhado, né? A gente sabe que mexe com o sentimento daquela pessoa, porque a pessoa... Não, eu vou fazer o teste, né? A pessoa quer tocar ali na igreja. Ela tem aquele desejo de ser organista. Pois é, está difícil. Continuando aqui. E é o que acontece. Pelo que eu entendi aqui, ela não mora na cidade em si. Ela mora em algum município mais afastado. Então, pior ainda, né? Porque quem está ali na cidade grande está próximo das informações. Mas os irmãos esquecem de quem mora afastado. É exatamente o que acontece nesse monte de mudanças que nós temos no meio da parte musical. Quem me acompanha aqui no canal sabe disso. A gente tem mudanças de tudo. É método, é inário, é MTS para MSA. Cada hora é uma coisa. Nós que estamos aqui na grande São Paulo. Lindo! Nós temos informações, nós temos faculdade, nós temos conservatório. Nós temos aqui a faca e o queijo na mão. Mas e quem mora afastado? Nos interior da vida, como dizem, né? Pois é, quem mora afastado no exterior, tanto que quando foram mudar de MTS para MSA, o que chegou ao meu conhecimento foi o seguinte. Resolvemos mudar do MTS para o MSA porque na hora de fazer a tradução, né? Na hora de escrever aí em outros idiomas, né? Para os irmãos que moram na França, Espanha, etc, etc, em outros países, por exemplo, não se encaixava as siglas rítmicas que a gente tinha no MTS, né? Tafatif, Tateif, isso não se encaixava nos outros idiomas dos outros países. Então, para unificar, para padronizar, foi feito o MSA, onde os irmãos tiraram esse tanto de linguagem rítmica e padronizaram apenas com a sílaba TAH, que foi onde teve aí como base o livro do Pozzoli, né? Mas vamos seguindo. Então, quando vai ter algum tipo de mudança, o pessoal não está pensando nas outras pessoas, né? Parece que só pensa no que é aqui. É assim, gente, pelo que eu entendo, parece que existe uma regra de competição entre eles. Vamos, não, eu inventei o MTS. Agora eu tenho que inventar algo melhor, o MSA, porque aí eu vou ser melhor do que quem inventou o MTS. Não, eu ajudei a produzir o volume 2. É, porque eu sou melhor do que o volume 1. Não, não chama aquela irmã não. Aí fica aquela guerra de competição, né? De competição para saber quem sabe mais. E nisso, ninguém está pensando no que está refletindo no mundo inteiro na parte musical. Depois, Dona Gislaine Paixão vem aqui e começa a lutar, porque é por esse povo que eu estou lutando, tá? É por esse povo, pelos músicos e pelas organistas que estão aí, ó. A Deus dará, tá? É pelo esse tanto de informação que fica distorcida. Cada hora vocês falam uma coisa que eu venho aqui para expor o que está acontecendo. Porque a parte musical está morrendo por causa de vocês. A parte musical está do jeito que está por causa de vocês que estão na frente. Que não decidem, que não param de ser criança. Porque não tem outra atitude para mim. É criança ficar um disputando para ver quem sabe mais. E não resolve o que é para ser resolvido. Depois, Dona Gislaine Paixão passa com... Ah não, aquela irmã é problema. Aquela irmã é meio crítica, né? Não, aquela irmã só fala a verdade do que está acontecendo. Aquela irmã, ela luta pelos músicos e pelas organistas que estão aí a Deus dará. E esse não é o primeiro caso. Não é o primeiro e nem o último vídeo, tá? Porque eu vou continuar. Continuando aqui a conversa dela. E outra, eu perguntei para ela, para que serve o programa mínimo sendo assim? Porque vocês não servem? Vocês estabelecem a própria regra de vocês? Esse ponto é crucial. Para que serve o programa mínimo? Como se vocês estabelecem as próprias regras de vocês? Ela disse tudo. Gente, está uma bagunça. E a bagunça, ela precisa ser arrumada. Depois que começaram a mexer tanto e mexe daqui e mexe dali na parte musical, virou uma bagunça. Existe o programa mínimo, mas não se segue a risca o que está no programa mínimo. Cada um faz. Aí vem com aquela ladainha. Não, mas é que em cada região, nós vamos adaptando de acordo à necessidade. A necessidade que nós temos, sei lá, no Piauí, é diferente da necessidade que nós temos no Paraná. Por isso que o programa mínimo é diferente. Não, então vamos lá. Vem cá e fica daí mesmo. Então vamos fazer um programa mínimo para o Piauí. Pronto. Vamos fazer um programa mínimo só para o Paraná. Igual existe já em algumas regiões. Eu já mostrei aqui, vai ficar até aqui como recomendação, tá? Aqui no card. Programa mínimo. Diferentes programas mínimos. Tem alguns estados que o programa mínimo é diferente, sim. As irmãs já estabelecem no programa mínimo o que elas vão querer ver no dia do teste. Vai ser isso e isso e aquilo e elas seguem a risca. Então, depois vocês assistem esse vídeo também para entender melhor. Mas vamos continuar aqui. O que ela falou é a mais pura verdade. Cada um estabelece a sua regra e quer fazer do seu jeito. Por isso que está essa bagunça. Eu falei, agora é mal bem. Porque se ela não pode ir com o MSA, eu não vou preparar ela com o MTS em dois dias. Aí ela falou, não, então tá bom, vou ver com o regional. Aí foi, falou com o regional. Ele falou, não, então já que ela fez com o MSA, manda ela trazer a luz onde ela foi MSA. Mas desde que esteja bem feita. O que acontece? As pessoas ainda, elas querem duvidar do outro. Mas peraí, só por que só ela está no MSA? Porque ela é melhor do que a outra? Porque ela estudou. Porque ela se preparou para o MSA. E você não. Simples. Se eu não estudar o MSA, eu não vou ter domínio do MSA. Se eu estudar mais o MTS, eu vou ter mais domínio do MTS. Isso é fato, isso é lógico, gente. É questão de pensar. Entende o que eu estou falando? Mas o que não pode é acontecer isso. Passou em reunião, podemos trabalhar o MSA. Beleza. Mas se o regional tem uma escola de música e a maioria dos alunos são concentrados nessa escola de música do regional e ele optou em trabalhar com o MTS, ele não pode esquecer do resto do mundo, das regiões que ele atende e falar, será tudo com o MTS, ponto. Não, queridão. Peraí, irmão. Que negócio é esse? O negócio não é bagunçado. Não. Então, o que ele deveria fazer? Irmãs, vai ter alguém que já começou a trabalhar o MSA? Só para a gente se preparar, enfim, melhor. Tá bom. Ah, vai. Aqui comigo tem a maioria, é tudo MTS mesmo, porque já estava bem adiantado, então nós vamos seguir com o MTS. Tranquilo. Mas eu gostaria de saber se as outras irmãs que farão o teste se prepararam com o MTS ou com o MSA. Beleza. Ah, tá bom. Pronto. Faz lá e vai anotando até nas estatísticas. Olha, essa irmã que já está trabalhando o MSA, olha que interessante. Acho que ela já está mais adiantada nos estudos, né? Olha que legal. Depois da avaliação, vai lá, irmã, que legal. Você trabalhou com a sua aluna o MSA, parabéns. A irmã está correndo atrás mesmo, né? Mas não. É, se estiver bem preparado, ainda está duvidando da pessoa ainda, né? Mas vamos lá. Vamos lá que ainda tem mais coisa, viu? É, tenha paciência. O vídeo vai ser longo hoje. Quando chegou lá no teste, a situação bem desagradável foi essa. Não foi até aí. Foi aí, tudo certo. Vamos lá, de boa. Quando chegou no teste, o que aconteceu? Nós temos duas examinadoras. Uma estava viajando e só tinha uma para fazer o teste. Vamos lá, gente. Vamos lá. Só tinha duas examinadoras e uma estava viajando. Ou seja, só sobrou uma para fazer o teste. Já começa por aí. Irmãos, vamos parar para pensar um pouquinho agora? Nós vamos parar aqui. Interrompemos essa programação para uma pequena aula de administração, né? Gestão. Então, vamos lá. Gente, inclusive, acho que eu vou lançar o próximo curso sobre administração ou gestão para os irmãos líderes religiosos, tá bom? Porque assim, o negócio está meio bagunçado, né? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Vou até pegar a minha calculadora aqui, a minha calculation. Vamos lá. Vamos lá. Vamos supor, vamos supor, não sei quantas igrejas tem aí no seu estado, na sua cidade, seja lá o que for, tá? Mas vamos supor que tem 120 igrejas. Então, 120 igrejas. Quantas, olha só, 120 igrejas. Eu vou tirar por base aqui na minha região. Aqui na minha região nós temos 120 igrejas, tá? Aqui, em cada igreja, em média, aproximadamente, falando de números, não de pessoas que frequentam ali, né? De frequência, mas sim de números. Nós temos aí 15 organistas por igreja, dependendo da igreja. Tem igreja que tem até 25 organistas. Então, olha só, né? Se, arredondando aqui, vamos supor que em cada 120, né? Em cada uma dessas 120 tenha 15 organistas. Se eu fizer aqui 15 organistas vezes 120 igrejas, nós vamos ter um total de 1.800 organistas, tá? É uma conta básica que eu estou fazendo, entenda aqui comigo. Aqui, por exemplo, na minha região, nós só temos, até o presente momento deste vídeo, seis irmãs examinadoras para cuidar de 1.800 organistas, que equivale a 120 igrejas, de acordo a conta que eu fiz aqui, um número simbólico, como eu falei. Pois bem, 1.800 organistas dividido por seis examinadoras vai dar aí 300 organistas para cada examinadora cuidar. cuidar, o que nós entendemos com isso? Dar a devida assistência, né? Visitar ali para saber, resolver aqueles problemas que sempre tem, rodízio, organista que não quer congregar, dentre tantas outras coisas. Se eu pegar 300 pessoas e colocar aqui dentro da minha sala, não vai caber. É muita gente. A pergunta é, por que não levantam mais examinadoras? Agora, não pensando em número de organistas, mas pensando nesse número de igrejas. Então, 120 dividido por seis vai dar aí 20 igrejas para cada irmã examinadora cuidar, né? Administrar. É muita coisa. Se nós tivéssemos aqui, ao invés de seis examinadoras, a gente tivesse aí aproximadamente umas 20. Vamos lá, 120 dividido por 20 daria seis igrejas para cada examinadora. Ainda é bastante coisa. Porque se em cada igreja tiver 15 organistas, 15 vezes 6, nós teremos um total de 90 organistas. É um número alto também. Se eu colocar 90 pessoas aqui na minha sala, vai ficar cheio. Então, é questão de quem está na liderança ter essa visão. Como você vai conseguir fazer um bom trabalho, projetos e afins, que está começando a ter aí na parte musical, se você não tem pessoas para conseguir fazer as coisas? Porque, gente, é impossível você fazer alguma coisa sozinho. Eu, por exemplo, eu gravo aulas, eu faço preparação de aulas, tantas outras coisas, mas eu não faço edição. Eu preciso de alguém que edite os meus vídeos. Eu não dou conta de editar. Não, mas eu vou querer abraçar tudo, então eu vou fazer tudo. Beleza, eu não vou conseguir produzir metade, nem o começo, nem... Sabe? Do que eu produzo. Então, é óbvio que eu vou precisar de alguém para me ajudar. Alguém que trabalhe junto comigo. É óbvio isso. No dia do teste, tem quantas candidatas? Só tem duas examinadoras. Uma foi viajó. Só ficou uma para avaliar. Não sei quantos alunos ali, porque ela até não me deu a quantidade. Mas, mesmo assim, é pouco. Está na cara que o teste, ele vai atrasar. Vai ser desconfortável. A ansiedade dos candidatos vão ficar cada vez mais lá, a flor da pele. Por que que já não chama, então, outra examinadora de uma região mais próxima para poder ajudar? Ou, volto a falar, levantem mais examinadoras, mais pessoas para trabalhar. Mas não. Foi o que aconteceu. O pior está por vir. Vamos continuar. E tinha oito alunos que estava entendendo eu. Oito alunos. É isso mesmo. Então, olha só. Oito alunos para uma examinadora. Vamos supor, vamos supor que essa examinadora vai gastar aí uma hora para avaliar cada aluna. Certo? Porque, olha só. Nós temos MTS ou MSA. As meninas, se for para a reunião de jovens, são dois livros. Volume 1 e volume 2. Tem escalas, mas sem hinos para a irmã avaliar. Fora a prova teórica, né? Tem algumas regiões que fazem provas teóricas, enfim. Agora, se for para teste de oficialização, já é outra coisa. Se for para... Entende? Então, se ela gastar aí, em média, uma hora para avaliar cada aluna, ela vai demorar oito horas para fazer um teste. Então, é assim, gente. Quando vai fazer o teste, você não fica sabendo a quantidade de candidatos que terão no dia, ali na hora. Não, é passado em reunião, dois meses antes, né? Vamos, ó, a gente vai ter um teste, vai ser, sei lá, dia 25 do 10. Quantos candidatos? 18. Ah, beleza. Eu sabendo que tem 18 candidatos, eu vou ficar sozinha? Então, irmãos, beleza. Eu vou estar sozinha, tá? Eu preciso de mais irmãs para me ajudar. Gente, a comunicação, é difícil fazer isso? Vamos continuar. Aí, ela foi até o regional, né? Esse que é marido da estrutura que falou, esse que eu falei para as senhoras. E ela falou, olha, tenha um pouco de paciência, porque eu estou sozinha. Nem que a gente saia para almoçar, né? Porque já tinha almoço na igreja. E depois do almoço, a gente retorna e termina os testes, porque vai acabar tarde. Aí, ele foi e chamou a esposa dele, que é a estrutura, e mandou ela pegar o solfejo somente da minha aluna e de mais outras. Aqui, eu já... Como é que é? Então, a examinadora está sozinha. Eu não sei por que motivos ela não pediu ajuda, reforço para outras examinadoras da região para ajudá-la. Não sei, não chegou essa informação para mim, mas possa ser que na região onde ela está, só tem ela, não tem nenhuma outra examinadora para ajudar, né? Mas, enfim, falta de organização, falta de comunicação, não posso julgar, não posso fazer uma análise, porque eu não tenho todas as informações. Mas, mediante o que eu tenho aqui, né? Dava para a pessoa ter se programado para conseguir fazer um bom teste. Mas, beleza, vamos que vamos. A examinadora comunicou esse regional, eu estou sozinha, vai demorar um pouco, né? O que o regional fez? Não vai lá, minha esposa, vai lá. Pode ajudar, irmã examinadora, mas você vai avaliar a aluna, a única aluna que veio com o MSA. Nossa! Por quê? Primeiro, só porque a esposa do regional nem examinadora ela é, ela pode ajudar? Irmãos, vocês arrumam problema para a cabeça de vocês por falta de pensar. Me desculpa, mas eu tenho que falar dessa forma para ver se fica claro. Por falta de pensar. Gente, é nítido isso. Primeiro de tudo, já tinha que ter pensado, né? No começo, vai ter quantos candidatos? Oito. Só a irmã fulana que vai estar presente, né? Não, tem a outra. Mesmo assim, duas é pouco. Vamos chamar reforço, né? Vai mais uma irmã, porque imprevistos pode acontecer. Mas os irmãos não trabalham com imprevisto, né? Vamos supor que a irmã, a segunda que ia ajudar, não estaria viajando. Mas ela poderia ter passado muito mal. E aí? Ia ficar com uma do mesmo jeito? Então tem que contar com os imprevistos. Já viu aquele ditado? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, só tem um. Quem tem três, tem dois. Nunca conta com a Li. Sempre pense nos imprevistos. Ah, são oito candidatas. Vamos chamar mais três irmãs examinadoras de fora. Agora, nós temos duas aqui. Rapidinho a gente termina, a gente consegue voltar pra casa também pra curtir nossa família, né? Porque a gente também tem vida fora da igreja. Não, mas eles não pensam nisso. Se tivesse chamado mais três irmãs de fora, uma da região tinha ido viajar, ainda ia ficar quatro examinadoras. Mas enfim, eles não pensaram nisso. O que o irmão fez? Mandou a esposa dele, que nem examinadora é, pra avaliar a aluna dessa irmã. A única aluna que foi com o MSA. Irmãos, eu sei, pode ter sido de boa vontade? Pode ter sido de boa vontade, ó irmã. Então, eu vou colocar a minha esposa pra te ajudar. Mas você tem que pensar o seguinte, eu não posso colocar a minha esposa pra ajudar? Porque essa irmã, a minha esposa, ela só é a instrutora. Assim como essa irmã também. Essa irmã pode ser que ela não goste. Então, eu não vou colocar uma instrutora pra avaliar a aluna de outra instrutora. Entende o que eu tô falando? Essa irmã, ela não gostou. E ela tá no direito dela. Por que que no dia do teste a minha aluna vai estar lá sendo avaliada? A gente sabe que é uma examinadora que vai avaliar. Mas faltou, sei lá, por algum motivo, né? Tava pesado, a irmã pediu ajuda e o regional mandou essa instrutora, esposa dele, avaliar justo essa irmã que tava com a MSA. Só a diferente? É, também ia dar muito na cara se ela fosse avaliar as próprias alunas da escola deles, né? Mas entende o que eu tô falando? Então, vocês arrumam confusão muitas vezes porque vocês querem. Porque não tá pensando nos prós e os contras. Tá na cara. Se eu vou me submeter a um teste, eu quero ser avaliada pela irmã ali, examinadora. Eu não quero ser avaliada por outra instrutora que não tem o título de examinadora. Entendeu? O peso que tá acontecendo. Então, vamos continuar, vamos continuar. Já me fiquei assim, prestecisa, né? Porque eu sabia que era assim, por conta de que ela já tava mais adiantada. Quando ela foi pegar o sossego da minha aluna, quando chegou no compasso composto, que ela pediu lá o sossego, ela, minha aluna, estudou dos dois modos. Tanto o compasso subdividido quanto o alternativo, né? Só que algumas ela optava por dividir no compasso subdividido e outras no alternativo. Pra quem não sabe, o MSA, ele dá pra gente essa... Tá escrito no MSA, tá passando aqui na tela pra você. Nós temos essa orientação. A gente pode fazer tanto no movimento alternativo quanto no movimento subdividido. O próprio livro está nos instruindo a fazer isso. Como assim não aceita, gente? Como assim não aceita? Tem que ser só no... Como não aceita? E o que tá escrito no livro? Tá aqui na tela pra vocês o que tá escrito no livro. Como não aceita? Tá vendo que não tem? Não tem lógica, não tem sentido. Mas é que a pessoa, muitas vezes, ela tá tão assim, né? Ai, vamos ver se realmente ela sabe. Vamos ver. Eu quero caçar alguma coisa errada pra reprovar essa pessoa. A pessoa vai cega. Que ela não presta atenção nem no que ela tá falando. É aceito. Independente se o aluno fez no alternativo ou no subdividido. Seja o que... Tá no livro. Se tem duas opções, é pra ser aceito. Sim. Continuando. Olha só que interessante. O próprio aluno, um aluno bem instruído das coisas, ele questiona, sim, quando ele vê alguma coisa que está anormal. Foi o que aconteceu com a aluna dela. Não, irmã, mas no QR Code aqui do MSA está escrito isso. No QR Code, o livro mostra que é isso. Então, por que que não é aceito? Essa aluna, ela está certa. Um beijo pra essa aluna. Mas ainda pra instrutora que instruiu ela certinho. Ora, se no livro tá escrito isso, se tá no programa, se a gente pode usar, por que que tão proibindo? Por que que não é aceito? O que que é isso? É marcação? É algo pessoal? Gente, vamos acordar. Não dá pra entender essas coisas. Continuando aqui. Aí, beleza. Quando, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, quem veio atender nossas festas aqui, que é o ensaio de nós, a gente não quer uma cidade, foram exatamente irmãos da região de São Paulo. Olha só que interessante. Quem, de certa forma, dá assistência lá, pra essa região, são os irmãos aqui de São Paulo. Então, quando tem treinamentos, né, orientações, essas coisas, os irmãos de São Paulo vão dar um apoio lá pra esses lugares. Tranquilo. E aí, olha só que interessante. Até então, no domingo de manhã, ia ter uma reunião de treinamento com ele, né? O teste foi no sábado, ele sai no sábado domingo. Com esse irmão de São Paulo, essa reunião de treinamento. No domingo, seria a reunião de uma cidade e a reunião. Aí, eu fui e levantei. Na reunião, ele perguntou quem tinha dúvida. Olha só, essa instrutora levantou. O irmão que estava dando treinamento perguntou, Alguém tem dúvidas? Tem dúvidas e ninguém levantou, né? Até então, todo mundo calado, todo mundo bacana. Aí, ele foi dar o treinamento do MSA e quase foi disso. Olha só, ela levantou e perguntou. Então, quando nós tomamos essa prática, né, nós somos vistos como rebeldes, como causadores de transtorno, porque não pode haver questionamentos, né? Mas a gente pode se submeter a chegar num teste, só ouvir, abaixar a cabeça, o aluno ser reprovado, e a gente tem que ficar quieto. Então, é complicado. Sim, tem dúvidas? Tem que ser perguntado, sim. Não ficou claro. Se tem dúvidas, é porque não ficou clara a informação. Porque está tendo divergência. As pessoas, cada um, interpreta da forma que quer interpretar. Né? Continuando. Eu disse, irmão, me dá jantar o treinamento do MSA? Porque aqui está todo mundo no MPS ainda. Aí, eu não quis falar, né? Eu fiquei quieta, falei, deixa eu parar de arrumar confusão. Ela fez alguns questionamentos. Ela ia questionar mais algumas coisas, mas ela falou, eu vou ficar quieta, né? Para não arrumar confusão. E é exatamente isso que acontece. Quando você fica quieto, show. Lindo esse irmão, tem ótimo testemunho. Quando você começa a levantar alguns questionamentos, é porque você está querendo arrumar confusão. Vamos lá, pessoal que me acompanha aqui. Não sei se vocês conhecem, né? Nós temos aqui, como referência pedagógica, né? Diversos pedagogos aí. Paulo Freire, Jean Piaget, dentre outros pedagogos, tá? Estou falando aqui de pedagogia, não da parte musical. Se a gente for estudar Paulo Freire, Paulo Freire fala muito sobre educação bancária e educação libertadora. Então, Paulo Freire defende a tese de que chega daquela educação bancária, que é onde você só vai falando, 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 despejando conteúdo ali na cabeça do aluno. E o aluno, ele só ouve e não tem o direito de interagir, né? Não tem o direito, ele não questiona, ele não pergunta, né? Ele não tem autonomia. Não sei se eu posso usar essa palavra aqui, né? Para isso, você só vai despejando conteúdo. Você está ali como se fosse um banco, né? Você está só aqui, ó, colocando coisa no aluno, mas ele não está aprendendo nada, né? Vamos dizer que no ensino musical, na igreja, está sendo dessa forma. Ah, professora, mas aí você quer comparar com Paulo Freire? É difícil eu falar de Paulo Freire aqui, né? Porque Paulo Freire, para muitos, foi visto como um crítico, né? Alguns pedagogos até não concordam muito com a pedagogia de Paulo Freire, mas isso é independente, né? Existem diversos outros pedagogos e sempre vai ter alguém que não vai concordar com a teoria de um, com a teoria do outro. Isso é óbvio. Assim como tem pessoas que não concordam com o meu jeito de trabalho e eu também não concordo com o jeito de trabalho de outras pessoas. Isso é normal? Cada um defende uma tese. Assim como tem nutricionistas que querem cortar o carboidrato e tem outros que são contra isso, né? Cada um estudou algo e defende ali, né? Mediante o que você estudou. Tranquilo contra isso. Quanto a isso, né? Mas parece que o ensino da igreja é uma educação bancária, como dizia Paulo Freire. Eles falam e a gente não tem o direito de resposta, a gente não tem o direito de perguntar, de indagar, de questionar. A gente só tem que receber. Com isso, você não aprende. Então, para que as coisas fluam, né? Tem que ter essa questão de você me passou o conteúdo, eu estudei, tive dúvidas e eu vou rebater, vou perguntar. É uma educação libertadora isso. Então, gente, é complicado. Mas vamos continuar aqui. Senão o pessoal vai ficar, depois fica marcando a gente, né? Querendo ou não, você fala a verdade, eles ainda acham ruim. Você fala a verdade, eles ainda acham ruim. É verdade, minha querida. Eu sei muito bem disso. Aí, beleza, eu fui perguntar. Eu falei, irmão, eu quero saber a respeito da marcação dos tempos e subdivisão dos movimentos entre o movimento alternativo e, aliás, entre o movimento alternativo e o movimento subdividido. Eu quero saber se o aluno pode escolher no composto ou se tem que ser somente o alternativo. Olha só, já tem a resposta no livro, mas ela quis tirar a dúvida com o irmão que estava lá ministrando aquela reunião que, por incrível que pareça, aqui de São Paulo. Perguntei numa boa. Não dei a entender que era o que tinha acontecido no teste. Olha só. É o que o aluno achar mais fácil. Para isso, veio o MSA. Por isso que nós temos essas duas opções. E ele disse que não só poderia ter aqueles movimentos, como também se o aluno quisesse permanecer nos movimentos anteriores, marcação de tempo, no tempo do MSA ou do BOM, ele disse que não faz a menor importância. O que interessa é a divisão dos tempos que está correta e a puxação. Pronto, gente. Aí, tem a reunião, você entendeu? Vamos lá. Esse irmão, infelizmente, fazendo uma colocação, ele perdeu o tempo dele viajando, se deslocando, deixando a família para trás, indo até um outro estado para dar uma reunião de treinamento. Ele fala o que é para fazer. Ele explica o que é para fazer para quando ele virar as costas, simplesmente o regional, que é quem manda lá, pelo que dá para entender, fazer o que ele bem acha. Ou fazer o que ele bem quer. Depois, os irmãos não sabem o motivo dos músicos e as organistas. Por que tanta instrutora está parando de trabalhar? Mas não parou por aí, não. Vamos continuar. Tem mais, viu? Ainda tem mais um detalhe. Os alunos lá dentro da sede do município, onde moram os regionais e as examinadoras, eles fizeram a prova teórica uma semana antes, para a senhora ter noção. Meu Deus do céu! Agora, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. vai ter um teste. Beleza! Por que que os irmãos que moram ali na cidade grande, eles fizeram a prova uma semana antes do teste? E os irmãos que estão mais afastados, fizeram a prova no dia do teste? Ué, o teste não é para todos? Então, por que que não concentrou as provas todas, mas fizeram uma semana antes para adiantar? Então, por que não adiantou também um dos outros irmãos que moram longe? Uma semana antes, tá? O teste foi sábado passado, eles fizeram a prova sábado retrasado, a prova teórica. E os alunos que estavam fora da cidade, que nem aqui a gente está, a 300 quilômetros de onde ocorrem os testes, ficaram para fazer lá na hora. E por incrível que pareça, Deus que me perdoe se a gente às vezes estiver julgando, o irmão que faz a prova é justamente o irmão regional que tem a escola para achar como é que levou os alunos patentes com a imitência. Gente, vamos lá. Exatamente. Então, vamos lá. Aconteceu um caso parecidíssimo, já presenciei um caso parecidíssimo com esse. Em relação a provas, vamos lá. Eu sou professora de música, mas eu não tenho só experiência de dar aulas para pessoas da congregação. Não. Eu tenho a minha formação, isso aí não é novidade para ninguém. Se vocês verem algumas fotos nos meus stories, no Instagram, quem me acompanha vai ver que essa minha parede aqui é lotada de certificado. Eu estudo, eu fiz conservatório, eu fiz faculdade, eu fiz curso técnico, estou sempre estudando. Então, a música, para mim, é a minha profissão. Independente se eu estou dando aula para a igreja, para o público-alvo da igreja ou não, a música é a minha profissão. Eu sou professora, eu sou licenciada para isso. É diferente de quem é instrutora, não estou desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, mas diferente de quem é instrutora, que não tem nenhuma formação e que os seus alunos são alunos da igreja, porque você é a instrutora da igreja ali, diferente de mim. Embora a minha escola, que hoje, atualmente, a escola da organista é um nicho mais específico, eu tenho muitas organistas que me seguem, mas vamos supor que se eu parar de lecionar música, órgão eletrônico para a igreja, eu consigo lecionar música em escolas de música, fora, em outros lugares. Eu trabalho, eu vivo da música, tanto que, antes de abrir a escola da organista, eu fui professora da rede pública estadual por essa lei que está passando aqui para você na tela, que é onde eu obrigo o ensino de música nas escolas. Então, vamos supor que a escola da organista não existisse ou que, sei lá, por algum motivo eu pare de dar aula de música aqui na escola da organista. Eu vou continuar dando aula de música em outro segmento, em outro ramo. Não existe só órgão eletrônico, tem teclado, tem piano, tem acordeão, tem violão, entende? Então, eu sou habilitada, eu sou licenciada para dar aulas de música em qualquer outro lugar. Eu não sou uma pessoa, eu não sou professora exclusiva da congregação. Não, eu sou professora de música. Eu tenho os meus diplomas que me habilitam para lecionar música em qualquer lugar. Eu tenho hoje a minha escola de música, como eu falei, diferente dessas irmãs aqui. Mas olha só que interessante. Essa irmã, ela falou o seguinte, eles fizeram a prova, a tarde falou assim, quem me garante, né? Olha só, nós temos os irmãos, quando vocês não pensam no que vocês estão fazendo, vocês dão sim o direito da gente pré-julgar, da gente imaginar, da gente supor o que está acontecendo. Então, olha que interessante. Foi feito a prova uma semana antes do teste. E é justamente os alunos do irmão regional que tem a escola. Quem me garante, já que essas provas estão sendo adiantadas, não estão sendo ali iguais para todos, quem me garante que ele não deu uma colher de chá para os alunos dele, só para passar? E para a gente que mora mais afastado, que não estuda na escola com ele, quem garante que a prova não foi outra? Até mais difícil para que a gente possa ser reprovado. Ah, aí que eu quero chegar. Meu Deus, mas você está desconfiando. Sim, estou desconfiando, sim, eu tenho esse direito de desconfiar. As coisas não têm que ser transparentes como são pregadas por aí. Então, começa para um próprio papel, de uma própria prova. Se a gente for parar para estudar, olha só, eu estudei muito tempo para concurso, então, como que eu estudava para concurso? Saía lá o edital, comparando aqui, programa mínimo, nós temos lá para estudar. Eu vi o que foi pedido nas provas, nos concursos anteriores. Eu ia atrás das provas anteriores, que a gente acha também nos sites aí de escolas, de cursinhos, ou até mesmo na internet. A gente pega o caderno de questões, o PDF, e vai lendo as questões, vai estudando em cima daquelas provas para que você tenha uma ideia de como pode ser as próximas provas. Não significa que elas serão iguais, né? Tem muitas coisas envolvidas. Da mesma forma, aqui, nas provas musicais da igreja. Por que ele é mais bonito e os alunos dele, só porque ele tem escola de música, tem que fazer a prova uma semana antes e eu que não sou aluna vou fazer a prova no dia. Quem me garante que ele não passou uma colher de chá para os alunos dele, né? E pode tentar deixar mais difícil para os meus alunos, já que eu não estudo na escola dele. Isso pode acontecer, isso aconteceu um caso que eu conheço, que eu presenciei. E aí, eu questionei, falei, irmã, por que não pode ver a prova? Não, não pode ver a prova porque é conteúdo sigiloso. Não, peraí, é conteúdo sigiloso, mas que sigilo que tem? A música não é universal? Vai ser abordada alguma coisa fora do programa mínimo? Não, é tudo que está no programa mínimo, então por que eu não posso ver? Não, não pode ver porque a prova é surpresa, porque não é para vazar? Tá, mas eu como professor, né, instrutor, eu tenho o direito de pegar aquela prova, olhar, para saber o que foi que o meu aluno errou, para que eu possa trabalhar melhor com ele, prepará-lo melhor para os próximos testes. Ou então, para eu ter uma noção de como está sendo enunciado desta prova, porque assim, cada um tem uma interpretação, eu sou um pouco, se eu quiser ser um pouco mais técnica, eu vou ser técnica, mas eu não posso ser técnica 100% porque eu conheço o meu público. Se eu for levar tudo ao pé da letra, usar palavras difíceis, né, e falando de uma forma mais culta, o meu público não vai entender o que eu quero dizer. Então, eu tenho que usar uma linguagem mais simples, eu tenho que usar jargões, desde que o meu público entenda o que eu estou querendo passar, absorva o conteúdo e aprenda. Então, você, professor, tem que ter também esse conhecimento, você tem que ter essa noção. Vocês, líderes religiosos que estão aí a par da parte musical, vocês têm que ter essa noção também e pensar, peraí, se eu aplicar a prova uma semana antes, né, possa ser que os irmãos que moram em outras regiões vão se sentir excluídos ou então vão até desconfiar. Então, para a gente não ter problemas, vamos evitar dor de cabeça, então vou fazer o seguinte, a gente faz a prova todo mundo lá mesmo, a gente separa ali umas duas horinhas, né, e aí todo mundo faz a prova juntos, a gente vai estar ali olhando para que não ocorra ninguém vem colar alguma coisa assim do tipo, né, mas não, não estão pensando nos prós e nos contras. Depois surgem vídeos assim, aí vai achar que a gente é ruim, né, a instrutora vai questionar, vai falar que ela quer causar transtorno, que ela quer arrumar confusão. Vocês estão entendendo? Quem me garante que ele não fez a prova ou não trabalhou a teoria desses alunos em cima da prova que ele mesmo elaborou? Porque lá no teste tinha uma... Tá vendo só? Então, gente, é complicado. Então, atenção, queridos e amados irmãos da parte musical, líderes religiosos que estão aí à frente do povo. Eu não tenho nada contra vocês, até porque eu não conheço vocês, a vida pessoal de vocês, mas o trabalho que eu faço aqui no meu canal é uma conscientização para mostrar para vocês mesmos e apontar para vocês onde está o grande erro que muitas vezes vocês não estão enxergando. Então, para um pouquinho e comece a prestar atenção, tá? Comece a prestar atenção no que eu estou falando. Ah, mas você está expondo. Tem que expor, tem que expor mesmo. Primeiro, eu não expus quem é o regional, quem é a cidade, onde foi que aconteceu, quando aconteceu. Estou expondo, trazendo aqui uma situação que está num ponto gritante e que nós precisamos tomar uma providência. E aí fica o meu ponto de interrogação. Cada um que está me assistindo aqui sabe como é que está esse tipo, o nível na parte musical na sua cidade. Então, cabe a você agora me ajudar compartilhando esse vídeo para que chegue nos responsáveis da música da sua cidade para que eles assistam e comecem a analisar, falar, poxa vida, realmente a irmã tem razão, eu não pensei nisso, né? Porque eu também não estou ouvindo o lado do regional. Eu ouvi o lado que chegou até a mim. Posso ser que o irmão foi inocente e não pensou nisso, mas posso ser que ele também tenha sido bem malicioso e fez propositalmente. Estamos aqui para imaginar até então mediante o que chegou para mim. Então, vamos começar a pensar um pouquinho antes de fazer as coisas, tá bom? Fica aqui o meu contato mais uma vez, o que vocês precisarem de mim, só me chamar, tá? Vamos aqui lutar pela parte musical, tá? Eu luto por vocês por essa parte e o que eu falei, a união faz a força. Em forma de agradecimento, já se inscreve aqui no canal, já dá o like, um beijo, fica com Deus, eu te vejo no próximo Organistas Top 10 aqui na Escola do Organista.